Sempre são meninas, ali no coração, vem aí A rua mais mara que manda o joão A sua mãe não entende O filho da minha guitarra no mês E ela vendo a novela no quarto E ninguém depende Me dizem que eu sou de um ex demais Por na onda que não é longe de me levar A sua mãe já sou vagabundo E o seu pai é tão esmobre Esse garoto não tem mais contigo Mas o pai é quando chegou um partido Mas quando eu virar um astro Pode gritar uma flecha no ar Quero ver na hora do jantar Vai sentar no meu salmado O pai é tão esmobre E ele também vai ser de um ex O pai é tão esmobre O pai é tão esmobre E nós vamos todos morar no Hawaí O pai é tão esmobre O pai é tão esmobre O pai é tão esmobre E a manhã sai de cabelo em pé Mas dá pra ver aqui a gente quiser Solo de baixo! A sua mãe, eu sou vagabundo E seu pai, tão esnove Esse garoto não combina contigo A gente anda pra você, bom partido Mas quando eu virar um rastro Com a minha guitarra e uma prancha do lado Quero ver na hora do jantar Seu pai sentar na mesa ao lado E o popstar O caso dele também vai ser doente E o de popstar, popstar é Vamos todos ganar no Hawaii Com o carretar às três da manhã Com a minha criança de cabelo em pé A maneira que a gente quiser Agora é primeiro Do meu prazer Obrigado! Um, dois, três! Obrigada!